Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo do God of War Ragnarok nesse canal delicioso sim meus amigos. Hoje nós temos que falar aqui pessoal de um assunto muito importante, uma iniciativa muito legal da Santa Mônica que eles já haviam divulgado pra gente aí há um tempo atrás né. E agora a Game Informer na cobertura que eles estão fazendo do jogo, eles trouxeram mais detalhes acerca disso pra nós que é a questão da acessibilidade que o jogo trará com mais de 60 recursos aí disponíveis pra quem tem algum tipo de limitação pra poder jogar esses jogos e tal. E eu acho muito legal as empresas que estarem, as empresas que estão né, investindo nisso daí pra que cada vez mais jogadores possam curtir e desfrutar da experiência dos seus jogos favoritos. Então nós vamos falar sobre tudo aqui, eu vou trazer os detalhes, vou trazer o vídeo da Game Informer também que eles trouxeram acerca disso. Já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não apena notificação dos próximos vídeos pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito. E neste mês de setembro nós faremos sorteios aí de ingressos cara, da Brasil Game Show. Então caso você queira ir no evento né, e ainda não tenha o ingresso, essa vai ser a sua oportunidade. Então fiquem ligados aqui nas nossas lives principalmente e nós avisaremos em vídeo também. Então vamos lá meus amigos, seguinte, deixa eu trocar nossa tela aqui. Estamos com um videozinho da Game Informer tá, devidamente preparado. A gente vai assistir, eu fiz a tradução automática aqui do próprio YouTube mesmo, pra gente poder ir conferindo aqui o que o cara tá falando. E depois eu vou trazer algumas informações a mais do que é mostrado, detalhes na verdade né, acerca do que é mostrado nesse vídeo aqui. Então vamos lá, deixa eu só parar minha musiquinha aqui pessoal, pra gente poder começar a ver, simbora. Ó, videozinho aí mostrando basicamente o que nós tínhamos visto mesmo de gameplay né, antes. Daqui a pouco eles começam a falar dos recursos ó. Detalhes de acessibilidade no Play 5, boa. Hey folks, it's Jay again. Did you know God of War Ragnarok comes with 60 plus accessibility features, including what you see here, puzzle modifications? Keep an eye on the captions. In each clip, the bell sound takes longer to end, with the bottom screen clocking in at almost 12 seconds. Lead UX designer Myla Pavlin told me she focused on four key fields. Vision, hearing, motor skills, and cognitive understanding. And while we won't know everything included until launch, it's still cool to see how the team even extended their efforts to the PlayStation 5's DualSense controller. You can map several actions to swipes on the touchpad, like navigation assist, which immediately points your camera toward the objective, Spartan Rage, quick turns, shield strikes, and even high contrast color palettes. Pavlin said it was all about finding a healthy balance between God of War's intensity and enabling players to overcome challenges in meaningful ways. If you want to learn more about Ragnarok's accessibility, type in GameInformer.com slash G-O-W-Ragnarok or check the GameInformer YouTube channel for more exclusive footage. G-O-W-Ragnarok Acho muito legal, cara, essas implementações que eles estão fazendo, principalmente ali dentro do DualSense, né, em cima do controle, porque tem um sensor háptico dele, e aí eles podem fazer muitas coisas em termos de acessibilidade, mesmo utilizando o próprio controle, né. E algumas coisas que eles mostraram ali, principalmente a parte do sininho, que eles deram como exemplo dos puzzles, onde o sino do vídeo da parte de baixo ali, ele demora mais tempo pra poder ser mais, assim, perceptível, sabe, pra quem tá jogando ali e tal, e quem precisa fazer uso desses recursos. Então isso é muito interessante. E aí, pessoal, eu ainda tô com mais algumas informações aqui, como eles disseram no final do vídeo ali, né, pra gente conferir o site da GameInformer pra mais informações acerca desses recursos de acessibilidade. Então, olha só que legal, mano. Eu tô pegando essa matéria aqui do site meu PlayStation, que eles mandaram super bem na matéria aqui, cara, traduzindo aqui o que eles trouxeram, né, da GameInformer. Se liguem só nisso daqui, ó. O God of War Ragnarok oferecerá mais de 60 recursos de acessibilidade, como a gente tinha dito, né. Segundo a designer principal de interface do usuário, Mila Pavlin, o título se concentra nos campos da visão, audição, habilidades motoras e compreensão cognitiva e promete atender às necessidades de todos os tipos de jogadores. As configurações contemplam toda a campanha do game e foram desenvolvidas em parceria com veteranos e jogadores cegos através de um amplo espectro de testes. Elas incluem modo de alto contraste com cores específicas para objetos inimigos, dicas de progressão por meio de legendas e áudios, redução de alvos ambientais e muito mais. Uma das grandes novidades de God of War Ragnarok fica por conta da implementação dos canais duplos. Essa metodologia... Deixa eu só voltar o videozinho aqui por enquanto, meus amigos. Favorece a entrega de informações sensoriais, combinando elementos com recursos de interface, como textos e ícones. Além disso, é possível tornar os controles simplificados por meio do touchpad e explorar mecânicas de forma automática, como a coleta de itens. Aí aqui agora um trecho específico da Pavlin no Game Informer. Os recursos de acessibilidade não são apenas recursos de acessibilidade, diz Pavlin via Game Informer. Eles também ajudam a melhorar a experiência para todos. Ragnarok é sobre passar para a próxima fase. Para nós, isso significou incluir mais pessoas, garantir que todos possam personalizar mais e que seja uma experiência confortável. Entre as mais de 60 funções, também se encontram um assistente de navegação de câmera, plataformas automatizadas e facilitadores de compartilhamento para streamers. Mais recursos devem surgir por meio de atualizações. Aí eles falam que o God of War vai ser lançado no próximo dia 9 de novembro e tudo. Então assim, pessoal, eu acho super importante eles trazerem esse recurso de acessibilidade aqui, como a gente comentou lá no início, né? Para que algumas pessoas aí que possuam algumas limitações para poder jogar esses jogos, né? Que mais gostam e tudo. Tenham essa experiência na sua totalidade, vamos dizer assim, graças a esses recursos de acessibilidade que eles estão trazendo, sabe? Então assim, eu acho que é de extrema importância cada vez mais as empresas, ainda mais esses jogos AAA grandes e tudo assim, e até as menores, cara, trazerem o máximo de recursos de acessibilidade que eles puderem para poder abranger o maior público, né? Abranger uma maior quantidade de jogadores. E a gente teve um exemplo recente, né? Que foi o The Last of Us aí. Eles já tinham feito isso no The Last of Us 2, né? Eles trouxeram diversos recursos de acessibilidade e replicaram isso agora no Part 1 Remake. E foi uma das coisas mais elogiadas da empresa, saca? Eles trazerem esses recursos assim para a gente. E se a gente vai explorar ali mesmo os recursos, né? Um dos pontos que eles enfatizaram demais durante o desenvolvimento, a gente percebe que teve uma atenção extremamente especial para isso e são recursos que ajudam demais, cara. Inclusive alguns aqui mesmo que a própria Game Informer menciona que é o recurso de narração em tempo real ali das cenas. O que está acontecendo? O que os personagens estão fazendo ali naquele momento, sabe? Então assim, eu acho muito, muito legal. E eu acho, novamente, repetindo aqui, cada vez mais as empresas devem sim investir nesses recursos de acessibilidade. E eu estou muito interessado, cara, em ver como é que vai ser no Ragnarok. Eles já falaram para a gente a quantidade de recursos que vai ter, como vai funcionar, exemplificaram alguns aqui para nós. E a própria Game Informer falou que eles trouxeram alguns, né? Mas eles não conseguiram ver tudo ainda que vai ter disponível em termos de acessibilidade para o Ragnarok. E isso é algo que a gente aí, né? Caso a gente receba o jogo com antecedência, alguma coisa assim, a gente vai pegar firme sim para poder mostrar e trazer para vocês em conteúdos, tá? Mostrando como que está funcionando e tal. Então assim, cara, muito, muito foda, pessoal. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam, cara, dessa iniciativa da Santa Mônica de trazer essa quantidade de recursos e tal, de acessibilidade para o jogo, né? Seguindo aí os passos de outra empresa que faz jogos para o Playstation, né? Que no caso é o exemplo recente que eu dei aqui, né? O The Last of Us Part 1. O que vocês pensam a respeito disso, mano? Se vocês acharam super legal isso também, como eu achei, sabe? Deixa aqui embaixo nos comentários aí. Se vocês conhecem alguém que possua essas limitações, né? Essas limitações, no caso, né? De tipo, auditiva, de repente não enxerga, alguma coisa assim, que vai se beneficiar com esses recursos, entendeu? Gente, eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês acerca disso aí. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho abordando, trazendo aí em detalhes, divulgando, né, cara? Essa novidade do God of Ragnarok. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça no momento de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E... Fomos, meus amigos.